Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo de comida de rua coreana para vocês, vamos reagir a um conteúdo do canal Foodboy Eu lembro que eu já reagia a vídeos desse canal mais no início, veja aqui Então espero que não dê nenhum problema de direitos autorais Esse daqui parece que são, não sei se é coxa sobre coxa, do frango, vamos ver aí do que se trata E já sabe, deixa o like no nosso vídeo e no final do react, mande seu comentário Depois visite o canal do criador original do conteúdo que é o Foodboy, o link está na descrição logo abaixo Vamos ver aí como é que é esse preparo Comida coreana galera, que é da pimenta, vocês veem aqui esse molhinho É bem apimentado Isso mesmo, é coxa e sobre coxa Já vem temperado ali Interessante essa grelha circular Não sei se tem alguma vantagem em ter uma grelha circular Se abre mais pimento Pelo menos para o frango parece que combinou bem, né? Porque a perna é mais arqueada assim, então dá para colocar Mais frangos Agora que pena que vídeo não tem cheiro Já está sentindo o cheirinho dessa Esse local aí agora, hein? É o senhor de luva Nossa, olha só como é que está dourado Ainda não está pronto não, ó Vai deixar mais um tempo Tá ficando bonito esse frango Esse molho aí deve estar com bem apimentado É bom falando aí, vocês gostam de frango? De frango assim na grelha Eu acho que ele vai passar mais um molho agora por cima Não, até que não Ah, falei? Eu não sei se é um molho agridoce Eu acho que eles podem colocar um pouco de açúcar Vai dar um toque diferente Olha uma coisa cara, tá bonita Olha só esse frango Douradinho Ah, legal Ele tem até um Uma caixinha ali personalizada Ué Por que que ele colocou ali? Entendi não, né? Será que é só pra manter quente, então? É tipo uma estufinha Deve ser isso Nossa, olha só que bonito ficou Ficou lento Olha, ainda põe lombo Lombo suíno Olha que bonitos pedaços de lombo Também quer saber, ó Quem gosta de lombo Na Coreia também o pessoal come bastante carne de porco Olha só como é que tá Pegando, ó Essas pontinhas, né? Que vão ficando assim Mais em contato direto com a grelha Ficam bem crocantes Esse daí não passou aquele negócio picante, não Tá bonito o lombo Só não sei se o miolo ali tá bem cozido Não, tá sim Eu achei que Eu achei que tava micro no meio ainda Mas não tá não Tá direitinho Ó, galera Então tá aí pessoal Hoje eu trouxe pra vocês A carne de frango Que é carne de porco Lá na Coreia Feito direto na grelha E eu quero saber Vocês experimentariam E também Desses dois aí Qual vocês preferem O lombo Ou então A coxa e sobrecoxa de frango Comenta logo abaixo Quero saber a opinião de vocês Então eu fico por aqui Muito obrigado por assistir E até a próxima E até a próxima